Fala, galera do canal! Hoje mais um quadro Hulk Responde de forma definitiva, como foi pedido pela galera no canal. E hoje eu separei algumas perguntas que são legais. Eu tenho certeza absoluta que vai servir pra você num dado momento da sua vida. E é o que eu digo sempre, velho. Às vezes você acha que você tá com aquela dúvida e não quer perguntar. Se eu posso parecer burro, posso parecer meu irmão. Burro é quem não pergunta. Eu sempre falo isso. E é por isso que eu separei umas perguntas até um tanto bizarras pra responder também. Por quê? Porque de repente é uma dúvida sua e eu tô sanando aqui nesse momento. Então é isso. Vini, solta a vinheta aí que hoje tem papo pra rolar. Pergunta do Will Andernanian110. Bruno, vaso de latador serve mesmo ou é só gasto de dinheiro? Boa pergunta. Muita gente me faz essa pergunta. E o que mais a gente vê por aí, galera, usando vaso de latador assim, ó. Ah, a moda é zaralho, velho. Não é dessa maneira. Quando vai aparecer vaso de latação? Quando a sua dieta estiver apertada. Quando você estiver com uma dieta restrita. Quando você estiver treinando de verdade. Aí sim você entra com um vaso de latador. Sendo que você já vai ver a vaso de latação, porque isso faz parte do processo. E aí quando você usa um vaso de latador, você auxilia a esse processo. Você melhora esse processo. Então ele é válido a partir do momento que a sua dieta e o seu treino estão ali, ó. Encaixadinho. Tranquilo? Próxima pergunta. Pergunta do Hernandes Bodybuilder. Bruno, você acha que uma pessoa sem genética, ela consegue se tornar um monstro? Um gigante? Um abraço, meu irmão. Vamos lá. Consegue? É óbvio que consegue. Ninguém nasce monstro, velho. Todo mundo um dia já foi frango. Todo mundo um dia já partiu da pele do osso. Então, velho, bota uma coisa na sua cabeça. Quando alguém quer alguma coisa de verdade, ela vai lá e faz. Quando alguém tem um sonho, um objetivo, ele vai lá, traça esse objetivo e chega no final. Então, meu velho, não importa a idade, não importa as circunstâncias, não importa o zaralho que for. Você tem que fazer aquilo se entregando. Você tem que fazer aquilo de forma onde você dê 100% de entrega em tudo. É 100% na sua dieta, 100% nos seus treinos, 100% em tudo. A partir do momento que você fizer isso, eu não tenho dúvidas. Primeiro você começa a se tornar um monstro por dentro, que é a principal coisa, para depois se transformar num monstro por fora. Isso aí é consequência dos seus atos, consequência da sua vontade, consequência da sua entrega. Então, meu irmão, não vem com papinho de que, ah, eu estou velho para isso, ah, eu não posso fazer isso porque a minha profissão não condiz. Ah, não é. As pessoas arrumam desculpas. Você tem que arrumar solução. É possível sim, e eu assino embaixo quem for contra a minha opinião. Porque eu vi isso durante a minha vida inteira. Eu vi pessoas, atletas com genética muito ruim se tornarem excelentes atletas, ganhadores de Mr. Olympia, de Arnold Classic, porque lutaram contra a sua genética, fizeram o que era para ser feito, se doaram, se entregaram de verdade para o propósito deles. Então, velho, a grande sacada é essa, é você se entregar para aquilo que você escolheu. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. Pergunta do Betancourt, underline Jesus. Jesus, vamos lá. Como você treina seus músculos durante a semana? Como eu treino meus músculos durante a semana? Vamos lá. Com anilhas, halteres, barras, cabos e outras coisitas baixas. Eu não entendi essa pergunta, meu irmão. Simplifica para a gente entender. Roda a próxima aí, Vi. Próxima pergunta, pergunta do Brandon Lee Atleta. Bruno, como continuar evoluindo, sendo natural, mesmo após parecer que os resultados estão estagnados? Excelente pergunta. Excelente pergunta por quê? É uma pergunta muito inteligente, onde você não procurou artifícios para chegar no seu objetivo. Você foi direto na sua pergunta, querendo mesmo que eu te desse um papo para que você saia desse estágio de platô. Isso é legal. Eu gosto quando as pessoas perguntam dessa maneira. Vamos lá. Para você sair desse platô, que eles chamam desse estágio de não sair mais do lugar, de treinar, treinar, treinar e permanecer do mesmo jeito, você vai ter que passar a fazer aquilo que você jamais fez na sua vida. Se você treina de uma forma, você vai treinar de outra amanhã. Você vai se entregar muito mais. Você vai fazer mais repetições. Você vai colocar mais carga. Você vai comer mais. Você vai passar a fazer tudo aquilo que você não faz. Então, onde existe mudança? Aonde acontece a mudança? A partir do momento que você queira mudar. E quando acontece essa mudança? Quando você implementa na sua rotina variáveis. Quando você implementa na sua rotina mudança. Quando você implementa na sua rotina, e quando se diz a palavra rotina, a rotina é a rotina que você tem durante o seu dia. Essa rotina não é mutável. As variáveis acontecem dentro da sua rotina. Então, é aí que você vai sair do estágio de platô. Utilizando essas variáveis como aumento de carga no exercício, aumento de repetição, comendo mais, se entregando mais. Então, essa entrega tem que ser 100%. Já não cabe a música do Évore Safadão aí pra vocês. 99% homem é aquele 1% vagabundo. Então, esse 1% de vagabundo tem que morrer dentro de você, meu irmão. Esse 1% já não existe mais. Então, a partir de hoje, a sua vida é uma vida nova. Tranquilo? Pegou aí. Pergunta do Cadu. Treinador Cadu, desculpa. Ótima pergunta, por sinal. Estou em lockdown. Qual a melhor maneira de segurar a massa muscular nesses 15 dias? Vamos lá, Cadu. Primeiro lugar é comendo, tá? Comendo e comendo muito. É isso que vai segurar a sua massa muscular. Suplementando, fazendo tudo aquilo que tem que ser feito mesmo pra um bodybuilder ou pra um atleta que quer hipertrofia, ganho de massa muscular. Primeiro passo é muita comida. Segundo é você manter essa rotina de dieta. Se você já faz uma dieta pra bulking, se você faz uma dieta pra cutting, enfim, essa dieta tem que ser mantida. Por quê? Porque isso vai manter o teu foco. Isso vai manter o teu direcionamento em relação à chegada nos seus objetivos. Que é o quê? O que você quer? Na verdade, se você fala pra mim, Bruno, eu quero segurar a massa muscular nesses 15 dias. Então, você quer preservar o que você conquistou. Como você vai preservar? Preservando o que você já faz. Você não vai mudar o que você faz. Você vai preservar a sua dieta de forma íntegra. Do início ao final. Do início da dieta, do primeiro prato de comida ao último prato de comida. Isso você vai ter que fazer. E como você vai fazer isso? Evitando o catabolismo da seguinte maneira. Comendo. Suplementando. Mantendo a sua rotina de dieta. Dessa maneira, quando você voltar no lockdown, você já tá ali, ó. Na mesma pegada, com a dieta prontinha. Fazendo as mesmas coisas que você tá acostumado a fazer. E isso vai te manter no foco. Então, meu irmão, Cadu, pelo amor de Deus. É comer e comer muito. Próxima pergunta. Pergunta do Clayton Underline. Resende, Bruno, não, eu sou o ectomorfo e vou a pé para o trabalho. Uns 15 minutos de pé. Ainda preciso de cárdio? Bom, cara, se você é ectomorfo... Vamos lá, pra quem não conhece, o que é o ectomorfo? É um biotipo. O que é o biotipo? Ectomorfo, mesomorfo, é o que tá no meio. Endomorfo, é o gordinho. Ectomorfo, magrinho. Mesomorfo, aquele cara que tá no meio. Endomorfo, o gordinho. Tranquilo? Mataram isso aí? Então, isso aí é o primeiro passo pra você entender onde ele tá querendo chegar. Ele quer saber, ele sendo ectomorfo, magrinho, se essa caminhada que ele faz de 15 minutos do trabalho até a academia serve como cardio. Serve. Serve se você fizer ela de forma intensa. Serve se você fizer ela... Não, correndo, pelo amor de Deus, tá? Se você pensar naquele momento ali da caminhada da sua casa até o seu trabalho, que você tá fazendo um exercício cardiovascular. Como? Exigindo de você. É como se você estivesse numa esteira. A esteira, ela faz aquele trabalho pra você e se você parar, o que acontece? Pum! Você cai. Você tem que ter o mesmo pensamento. Eu vou pro trabalho como se estivesse numa esteira. Seguindo aquela sequência ali. Numa mesma pegada. Não é aquela caminhada lenta. É aquela caminhada quase que correndo no seu limite. Aí serve. Tranquilo? Matou a dúvida? Finalizando o nosso quadro Hulk Responde de hoje. Espero de verdade que eu tenha sanado todas as suas dúvidas. E eu tenho certeza que, num dado momento da sua vida, você vai aproveitar uma dessas perguntas que foram colocadas aqui e vai implementar na sua vida. A gente, às vezes, acha que uma pergunta é uma pergunta banal, bizarra, boba. E eu sempre falo isso. Bobo é quem não pergunta, porque permanece na burrice. E sábio é aquele que adquire conhecimento e passa adiante. Então, deixe o seu curtir aí. Por favor, galera. Pelo amor de Deus, a gente precisa do canal crescendo. Então, deixe aí o seu joinha. Curte, compartilha. Pra gente, vai ser demais. E até o próximo vídeo no Hulk Responde. Tamo junto e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.